Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o sistema de adaptação do farol duplo em um carro que tem o farol simples. Consiste naquela troca onde se tira o farol original que tem uma lâmpada só para alta e baixa e é colocado um farol que é dividido no meio e tem uma lâmpada para luz alta e outra lâmpada para luz baixa. Então, para fazer essa adaptação aí, é necessário colocar um relé auxiliar, só que em alguns carros esse relé pode dar um retorno de energia através da luz alta ali e aí ele dá um comando no painel indicando que tem a varia no sistema elétrico. Então, dá para fazer um sistema aí com dois relés, onde o sinal da luz alta entra num relé auxiliar e mantém a luz baixa acesa. Aí tem a pergunta de um seguidor nosso aí, que é o Mauro. Então, ele quer saber se é possível colocar um relé duplo. Esse relé duplo, ele é mais reforçado, ele tem os encaixes ali, parafusado. Então, ele é melhor para usar no ambiente externo, que é lá na frente, no motor, no caso. Então, eu fiz um desenho aqui, quero que todo mundo acompanhe junto comigo, porque é um sistema bem interessante aqui. Esse aqui é um relé de farol duplo, tá? É possível a gente utilizar ele, por quê? Porque ele tem dois relés dentro dele. Então, vai sair o comando lá da luz alta do veículo e vai até a lâmpada no farol alto, que é o sistema normal aí, original. E o sistema da luz baixa vai entrar na chave de comando da primeira entrada aqui do relé de aumento, tá? Ou relé duplo. Vai sair, na saída farol 1, vai direto para o farol baixo. Beleza, vai fazer... Esse é o procedimento normal. Agora, quando a gente trocar para a luz alta, que o objetivo é que permaneça a luz baixa acesa quando estiver na luz alta, então, o sinal vai entrar no comando 2, vai sair o sinal aqui no farol 2, vai estar ligado junto com o fio da luz baixa e vai enviar energia para cá. E esse retorno que estaria voltando para a chave seta, aqui na luz baixa, não vai voltar, porque como não tem energia aqui, não tem contato entre esses dois pinos. Dessa forma, vai isolar a entrada de energia ali na luz baixa. Então, esse é o procedimento aí para utilizar o relé duplo para fazer a adaptação aí, troca de farol simples para a colocação de farol duplo. Se faz bastante em Gol G3, isso aí que o Gol G3, o mais básico é com farol simples e o mais completo é com farol duplo. E alguns carros aí também, que ele acende a luz alta e apaga a luz baixa. Então, com esse sistema é possível ficar com a luz alta acesa e a luz baixa junto, e aí deixa a iluminação do carro muito melhor. Então, essa foi a dica da semana aí. Obrigado por acompanhar o canal. Até já! E aí E aí E aí